Era enorme a sensação de um vazio, desesperadamente pude a refletir De repente eu vistei uma igrejinha, e o ruído que ouvi dizia assim De repente eu vou lá, desagir antes do Senhor, para ouvir sua voz Voz tão negra cheia de amor No momento que entrei na terra igreja, calou-se jamais sem igual E o povo e o frio das pessoas, era tão forte e não sabia estressar O ancião não falava de religião, mas a palavra atingiu meu coração É uma linda experiência com meu próprio Deus, agora eu canto, um dos sinos que aprendi Eterna, seta, o cristão, lá no céu, hoje és A coroa, eles curvarão ao redor do rei do céu Depois voltando para casa, atrás em mim, no penadinho do céu Ai, que saudade que eu tenho da igrejinha Foi uma coisa mais parecida com o céu Que eu já vi E agora, sou feliz, sou feliz Pois achei que em ver quando não me fali Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Vou marchando para a glória O meu país celestial Em Jesus, em vitória E a vida é eterno E a vida é eterno Sou feliz, sou feliz Pois achei que em ver quando não me fali Ao meu país, ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu terei quando estiver no meu país Eu terei quando estiver no meu país Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus